Angolanos e Angolanas João Lourenço, Paz e Angola, bem-vindo Angola, 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 querida patria Tantos anos, tanto tempo, minha querida patria, sempre a matar a povo Angola Colonialismo, depois unei o colonialismo, depois foi aquela patricida Fui mal, sempre a matar a povo Angolano Mi Angola, Mi Angole, Agostinho Neto Angola, minha terra, com a sua sagrada esperança Zambica, Tujimbewa, Tuto Mini Pajé Obrigado, Zéto Angola, não tu divongulo, lê no Lê no mundo, eu sou joelhe l'Angola Angola, 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 te amei Angola, ex-grandérica, generosa Mi Angola, generosa Angola, Angola, ex-grandérica, maravilhosa Avante Minha Angola, poderosa Chega, Angolano, já sofremos demais Zambica, Tujimbewa, Tuto Mini Pajé Angola, Angola, tudo divongulo, lê no Tem aquela Tudo divongulo, lê no Palacutum, Angola Até o ish Angola, Angola, nossa De cabinda com o nenê Angola, ex-grandérica, bem linda Um só povo Mi Angola, generosa E uma só nação Angola, ex-grandérica, maravilhosa Mi Angola, poderosa Ai, 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 mundanda Angola, rica Ai, 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 angola, baixada Ai, 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 mundanda Petróleo Angola tem riqueza Que chega pra nós Angola rica Angola grande Querida Pátria Generosa Viva Angola Angola Madra Terra Nossa mãe Querida Pátria Viva Angola Viva a nossa Viva a nossa E o povo angolano Chega de miséria Já não há razão pra ter fome Angolê O tempo chegou Já não há razão pra guerra Tu é que não é Pajê Tu é que não é Pajê Tu é Tungani Angolê Tu é que não é Pajê Aaaaaa Taya, ya, mundanda Taya, ya, mundanda Taya, ya, mundanda Makela kibokolo Damba, sansa Pompwe Taya, ya, mundanda Upekela Na wambo Taya, ya, mundanda Adu, ardor Taya, mundanda DonKi Laty L Tardefe, vamos caminhar, vamos trabalhar, reconciliação, paz e democracia, na justiça e no trabalho, perança. Ainda a luta continua, a luta contra a pobreza. Tardefe, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar.